Mais meia hora Que f*** Ele tá dando uma minhada, né? É, eu acho que ele tá se divertindo Tá se divertindo, ele tá longe Vejam que a carne ficou bom ponto, rosadinha por dentro Se você prefere ela mais mal passada, você deixa ela 25 minutos ao invés de 30 Se você prefere mais bem passada que isso, não vou amar Como eu não vou poder experimentar, porque minha saúde não está permitindo, estudia de dieta Puxa, eu cheguei, uma dose Beleza, uma dose? Uma, uma, uma boa, faça as ondas na casa Podia comprar mais, né? Bom? Sim Ficou sinistro? Pode beber a cerveja, né? Não posso beber Isso é muito triste, né, gente? Um dia eu volto, Luiz Aparece que tá chorando Se gostou do vídeo, se inscreve no canal Dá um like aqui embaixo Se inscreve também nas nossas redes sociais E até o próximo vídeo Curtiu esse vídeo? Fica de do lado